Música Música C'è bisogno di chi si fa sognare un po', c'è bisogno di Música Música C'è bisogno di Música Música Respirare piano per calmarsi e capire che è il mondo, siamo tutti uguali in ogni parte del mondo Quello che accadrà sarà libero, come musica Música 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 C'è bisogno di Música Música C'è bisogno di Música Música MAUS, cê é bisogno de mim, se faz sonhar um bom, cê é bisogno de mim. MAUS, cê é bisogno de mim. MAUS, respirar e piar.